Quando foi criado, há 30 anos, o Mercosul trouxe um grande aumento no comércio entre os países do bloco. Mas esse fluxo vem diminuindo. Para o governo brasileiro, a tarifa externa comum está muito alta, mas os argentinos relutam em aceitar uma redução. O que acontece no Mercosul, você também vê aqui, no Em Discussão. Nós já fomos 18% do fluxo de comércio do Brasil, nós hoje estamos aí a 6%. Essa tarifa é a menos comum do mundo, porque tem 23% do comércio que não é livre. Que acordo é esse? Crescente divergência entre os seus membros, que traduzem não apenas conflitos de interesse, mas conflitos de concepção. Os números não errem. O comércio entre os países do Mercosul desabou. De tudo o que transacionamos, comercializamos, em 2011, a Argentina representou 8,9%. E em 2020, apenas 4% das vendas externas totais do Brasil. Saímos de 8%, quase 9%, para 4,1% agora no ano de 2020. A redução é de 60% em relação a 10 anos atrás. Todo mundo está se integrando nas cadeias globais de comércio. E o Brasil e os seus parceiros do Mercosul foram perdendo participação. Nós já fomos 18% do fluxo de comércio do Brasil, nós hoje estamos aí a 6%. Estão ficando irrelevantes. O Mercosul está ficando irrelevante para o Brasil. Nós não queremos isso, nós queremos que ele continue relevante. O fato é que até hoje o Mercosul não logrou transformar-se em plataforma para inserção competitiva dos seus integrantes nos mercados globais. Se o Mercosul já serviu para estreitar os laços econômico-comerciais entre os quatro sócios e também com a América do Sul, pouco fez até o momento para a projeção dos seus integrantes na economia global. E essa tímida projeção internacional, na qual fala o chanceler, sofre atualmente o peso do imposto de importação unificado do bloco, que é considerado exageradamente alto. Não restam dúvidas de que as alíquotas de importação do bloco, cuja média é superior aos padrões internacionais e de alguns países de porte semelhante ao Brasil. Enquanto a nossa tarifa externa comum, em média, fica em 13%, dos países semelhantes ao Brasil se encontram de 3% até, no máximo, 5%. Então, de fato, nós estamos com uma tarifa muito defasada do que significa a abertura importante para os países. 4%, 5% tarifa média e o Brasil está com 13%, 14% de tarifa média. São 3, 4 vezes, são 3 vezes a tarifa do mundo. 13,5%, um nível bastante alto para os padrões mundiais e que impõe elevados custos e restringe o leque de opções de insumos para a nossa indústria e de bens de consumo para nossas populações. Vamos saber, então, o que é essa tarifa externa comum, considerada como os pilares do Mercosul? A tarifa externa comum, ou TEC, é o imposto de importação cobrado pelos países do Mercosul para produtos que vêm de fora do bloco. Mas há uma longa lista de exceções. 100 para o Brasil e 100 para a Argentina, 225 para o Uruguai, que é o mesmo número da Venezuela, e 649 para o Paraguai. Além disso, a cada seis meses, os países podem mudar até 20% dos produtos da lista. Décadas de alterações pontuais na tarifa externa comum, um dos principais instrumentos de política comercial comum, criaram ao longo do tempo inúmeras distorções, além de diversos regimes especiais, em torno de 750 produtos com regimes especiais. 23% do comércio entre os países do Mercosul não é livre. Não existe essa tarifa. Essa tarifa é a menos comum do mundo, porque tem 23% do comércio que não é livre, certo? Então, que pode chegar a tarifas de até 30%. Que acordo é esse? Essa manutenção no tempo da reciprocidade de interesses pressupõe o que eu denominei de regras de calibração, que asseguram a coesão dentro da flexibilidade da sua moldura jurídica. Bom, desde o início, o exemplo mais óbvio são as listas de exceção da TEC e também a construção das normas de origem. E todos esses regimes especiais que a senadora Cátia Abreu mencionou na sua apresentação inicial. Temos excepções à tarefa externa comum para regimes especiais de importação para agricultura, insumos para agricultura, por exemplo. Então, o que é isso? Essa demonstração justamente de flexibilidade, de entendimento, de compreensão de aqueles que todos tínhamos como necessário. O Brasil trabalhou para introduzir na agenda prioritária do Bloco a revisão da tarifa externa comum à TEC, que estabelece o nível de proteção contra a entrada de produtos estrangeiros no mercado ampliado do Mercosul e que constitui o principal instrumento de política comercial da União Aduaneira do Bloco. É importante dizer aqui, em seus 25 anos de existência, presidente Cátia Abreu, a TEC jamais foi objeto de uma revisão integral. E qual foi a proposta do Brasil para reduzir a TEC? Vamos ver. A proposta original do Brasil era de um corte de 10% transversal, inclusive nos regimes especiais, como por exemplo automotivo, seguido de um corte de mais 10% no final da presidência de turno brasileira, que vai acontecer agora em dezembro. E a contraproposta argentina foi um corte de 10%, mas apenas no universo de 75% dos produtos, daquele universo de produtos. Então, não era transversal e não incluía, enfim, os regimes especiais. Vou dar um exemplo. Há setores que têm tarifas de 30% no Brasil. Se nós reduzimos 10%, a proteção cai de 30% para 27%. Há setores que têm tarifa de 20%, vai cair de 20% para 18%. É um movimento muito brando, muito tímido, muito suave. Essa tarifa, ministro Paulo Guedes, para mim ela se torna ínfima, ela se torna desnecessária, ela se torna desimportante. Não justifica essa briga toda. Com todo o respeito ao Mercosul, sou super a favor da continuidade do Mercosul, mas uma redução de 10% não tem discussão nesse momento. É muito pequena, é pouco ousada para a situação que nós nos encontramos. Eu estou tão envergonhado quanto a senhora de fazer esse pequeno passo só de 10%, mas é uma atitude de respeito à indústria nacional, dizendo, olha, levanta do sofá aí e começa a correr na esteira um pouquinho, só para não ficar sentado, só para não engordar e perder competitividade, que aliás é o que tem acontecido ao longo dos últimos 30, 40 anos. Como nós já vimos, a Argentina não quer reduzir a tarifa externa comum. Nós compreendemos o problema da Argentina. A Argentina está com um problema seríssimo. A Argentina está com um problema com a FMI, ela não pode ter a capacidade, ela pode precisar de um, dois, três anos para se adaptar a essa maior liberdade. Ela pode precisar de tempo, mas não é o nosso caso. O ministro sabe que a redução do imposto de importação pode ajudar no momento em que a inflação volta a incomodar no Brasil. Não há hora melhor para você fazer um movimento de abertura, um ensaio de abertura, porque quando a economia brasileira está tentando justamente reaquecer e tem uma pressão de preços, está subindo uma poção, está subindo comida, está subindo aço, está subindo material de construção, os preços estão começando a subir. Aí você dá um leve aviso para todo mundo, olha, vamos derrubar as tarifas de importação de 10%. Não vamos abusar do consumidor brasileiro. O momento de abrir é justamente esse. A nossa situação é crítica, é péssima, difícil demais do que nós estamos vivendo no Brasil. A abertura, todos nós sabemos que significa um apoio forte na redução da inflação. Ajuda a travar um pouco essa alta de inflação que está vindo aí, a gente dá uma travada, é uma hora justamente de aumentar a oferta. Mas há no Brasil ao menos um setor que vê prejuízo na redução da tarifa externa comum. A Confederação Nacional da Indústria calcula que uma redução linear de 10% na TEC vai causar um déficit de mais de 2 bilhões de dólares no saldo da balança comercial brasileira. A indústria vai ter uma perda de produção de quase 1 bilhão e 900 milhões de dólares e o produto interno bruto do país vai cair. As indústrias química, têxtil, farmacêutica e automotiva estariam entre as mais prejudicadas. Perguntando ao senhor Fabrício da CNI, que é uma pergunta que não quer calar nos meus ouvidos. Se nós tivéssemos efetivado o acordo Mercosul-União Europeia, como é que esses setores que estão resistindo a uma mínima baixa na taxa de 10% do Mercosul iriam fazer para sobreviver? Porque se esse acordo tivesse sido efetivado, então seria um Deus nos acuda e nós já estávamos com ele praticamente pronto se não fosse o aumento do desmatamento. Então uma coisa não fecha com a outra. Como é um acordo comercial, ela cairia a zero e cairia a zero ao longo do tempo. E um acordo comercial é a forma que a CNI defende mais adequada para a abertura da economia porque ela traz essa previsibilidade e traz o nosso acesso a mercados lá. E é muito importante, senadora, que a gente internalize rápido esse acordo Mercosul-União Europeia, passe os sinais positivos para o cenário internacional para que ele ande. Era isso que eu queria ouvir. Se a CNI apoia o acordo União Europeia-Mercosul, por que resiste à alteração da tarifa interna Mercosul? Uma coisa continua para mim não fechando com a outra. E eles acreditam que estão defendendo a indústria brasileira. Eu tenho muita compreensão com a posição deles. Porque eles realmente acreditam que estão defendendo a indústria brasileira. Mas a senhora desmontou o argumento em dois minutos. Se a gente está querendo realmente entrar para a União Europeia, eles vão ter esse problema de uma redução rápida de tarifas. E a CNI teme que uma diminuição da TEC reduz a exportação de produtos industrializados para os países do Mercosul. Cerca de 90% dos produtos exportados para os países do Mercosul são produtos industrializados. Percentual maior do que os 78% das exportações para os Estados Unidos. E bastante superior aos 49% das exportações para a União Europeia. Já para a China, somente 14% das exportações brasileiras são de produtos industrializados. O que ele mostrou é o seguinte, é que você realmente tem meia dúzia de empresas, de indústrias, que você vende aqui para os vizinhos e que elas são muito importantes, porque você não comercializa quase nada com o resto do mundo. E no fundo, isso é um ciclo vicioso. Sabe por que a gente comercializa com o resto do mundo pouco? Porque nós temos pouca competitividade. A TEC é uma das normas adotadas pela política comercial comum entre os países do Mercosul. Essa política comercial comum é o que diferencia uma união aduaneira de uma área de livre comércio. No livre comércio, não há política comum. Apenas as tarifas são zeradas ou mantidas muito baixas. Representou uma opção em prol de uma união aduaneira, tendente à criação de um mercado comum. A opção, portanto, foi nesse sentido e não a de uma zona de livre comércio. Está perdendo gravitação o Mercosul. E é fonte de crescente divergência entre os seus membros, que traduzem não apenas, esse é o meu ponto, conflitos de interesse, mas conflitos de concepção. Se nós fôssemos uma área de livre comércio, o Brasil poderia negociar, o Uruguai também estaríamos ainda irmãos e juntos, no sentido que não há tarifas entre nós e estamos todos juntos, liberdade de comércio entre nós, mas cada um pode escolher também acordos bilaterais. Isso seria uma área de livre comércio. Nós não estamos lá. Nós estamos na união aduaneira. Nós não somos hoje nenhum nem outro. Nós não temos as vantagens que uma área de livre comércio teria, de mal à liberdade para os seus membros, e não temos também as vantagens que um Mercosul modernizado nos traria, que é um pouco mais de abertura. Nós não estamos em uma situação de mercado comum, não estamos em uma situação de arancel externo comum completo, não estamos em uma união aduaneira completa, como toda a gente aqui falou. Estamos na transição para esse mercado comum, na transição para uma união aduaneira. Deixa a Argentina, se for o caso, não acompanhar, quando nós reduzirmos, por exemplo, a tarifa de importação. Quer dizer, vamos ficar um pouco mais parecidos com uma área de livre comércio. As áreas de livre comércio tiveram sucesso. Vamos fazer uma aproximação maior, uma área de livre comércio começa a funcionar mais rápido, depois a gente tenta a união alfandegária, e depois nós devíamos realmente ambicionar uma integração completa. Do primeiro momento, eu fui testemunho também, todos os atores do Mercosul sabiam, conheciam perfeitamente que o período de transição ia ser muito longo, porque uma união aduaneira, um mercado comum entre quatro parceiros, no qual o primeiro parceiro tem 81% do PIB, o segundo parceiro tem 12% do PIB, e os restantes 1% e pouco do PIB, é uma união aduaneira muito assimétrica. São realmente pesos muito diferentes. Como manter uma sociedade em que um dos parceiros é várias vezes maior do que todos os outros juntos? Nós não podemos admitir, senhor ministro Paulo Guedes, que o rabo abane o cachorro. Não, isso não. O Mercosul, 81% dele é PIB construído pelo Brasil, 12% pela Argentina, 1% pelo Uruguai e 1% pelo Paraguai. Como é que nós, nós não vamos ditar as regras, nós obedeceremos regras ditas. Então, compreendemos o problema de todos os países, somos solidários, podemos ajudar no que for possível, mas isso não pode nos enterrar no fundo do poço. Exatamente o que a senhora falou, o rabo abana o cachorro. Nós aceitamos a nossa desimportância, na verdade, porque existem lobbies muito bem constituídos aqui em Brasília que protegem alguns setores. Como é possível, nessa construção, nessa estrutura de quatro países, assim de assimétricos, de três supranacionalidades? É essa a pergunta que está no fundo do seu comentário a propósito do rabo e do cão. É a propósito da importância da economia. Por quê? Porque temos que ser absolutamente claros. Essas assimetrias existem. Essa falta de supranacionalidade existe. Essa falta de convergência macroeconômica existe. Não é o Brasil que tem que estar dentro do Mercosul, é o Mercosul que está onde o Brasil está. O Brasil não pode ser prisioneiro de negociações ideológicas que atrasam o progresso brasileiro. Nós não podemos ser prisioneiros disso. Quer dizer, a economia brasileira tem um grande potencial, é uma das oito maiores economias do mundo, tem competitividade em vários setores. Eu tenho que ser franco. É a única forma que conheço de fazer diplomacia. Falar os fatos reais. A coordenação macroeconômica do Mercosul não existe. Quais são as taças de juros entre os quatro países do Mercosul? Quais são as taças de câmbio dos países do Mercosul? Qual é o déficit fiscal? É absolutamente dispar. E o Uruguai quer pôr mais lenha nessa fogueira. Quer negociar acordos independentes com outros países e blocos. Veja. O Uruguai é 1% do PIB do Mercosul. E o Uruguai, o que diz o Uruguai a propósito dos acordos internacionais? Simplesmente que o Mercosul não deve impor o ritmo de apertura aos outros sócios que não estão em condições de progressar nessas negociações externas. Se o Mercosul não deve ser um instrumento para impor aqueles que não estão em condições uma certa conduta, uma certa política, também o Mercosul não deve evitar, não deve proibir, não deve limitar especialmente a economia que representa 1% do PIB para avançar. O Uruguai quer ir até mais além e também ter maior liberdade de examinar a possibilidade de acordos. Suponha que o Uruguai conversou com o Canadá e chegou à conclusão, conseguiu alguns bons termos de negociação para ele. Ele vai trazer para o Mercosul, nós vamos examinar juntos e nós podemos até melhorar a negociação. Falar, olha, se vocês abrirem o Mercosul inteiro, em vez de vocês fecharem só com o Uruguai, o Mercosul inteiro entra se vocês melhorarem os termos da negociação. Então, deixar alguém livre para conversar é bom, não afeta ninguém. O embaixador Guilherme Valles comentou aqui da vocação do Uruguai como um país articulador, ele chamou aqui um país bisagra, em português dobradiça, importante porque é o que conecta a porta ao batente, então é o que faz a articulação. As nossas carnes de mais alta qualidade têm que pagar cerca de 39%, e tem outros picos também, 39% de tarifa alfândega era para entrar no Japão. A Austrália, nos primeiros anos, como são agora, está pagando 10 pontos porcentuais menos. Isso, até quando um país como o Uruguai pode se fechar a uma negociação com esses países? Se conseguirem resolver suas controvérsias, os países do Mercosul vão poder usar a seu favor um capital cada vez mais valorizado, a produção de alimentos com sustentabilidade. Nos credencia o loco estande, o papel que temos no mundo do agronegócio e do relevo que representamos na agenda de sustentabilidade ambiental global, que são critérios que nos dão condições de participar desse processo por uma ação conjunta muito mais relevante como peso político do que por uma ação isolada. O que é que necessita o mundo? O mundo necessita 50% mais dos alimentos para o ano 2050, necessita 50% mais das fibras agrícolas, 50% mais dos biocombustíveis. Isso que o mundo necessita é quem vai prover, abastecer, ser o provedor dessa nossa região. Nós temos aí 20 anos de expansão pela frente, com a nossa eficiência, sem desmatar a Amazônia, simplesmente aumentando a produtividade como temos feito, como temos feito nos últimos anos. A agricultura brasileira está dando uma demonstração de exuberância para o mundo. Uma expressão que eu ouvi do embaixador do Uruguai e gostei muito anteriormente, nós somos a OPEP do mundo, do agro. O Brasil é a OPEP do alimento e nós temos que lutar para que esses alimentos do Mercosul, da América do Sul, possam ter mais acesso. E hoje nós sabemos que a agricultura indiana é uma das mais protecionistas do mundo. Aliás, o protecionismo americano e europeu vem sendo reduzido e China, Índia e Rússia aumentando os seus subsídios. O Brasil é abundante em água e sol e a Índia não tem água suficiente para um bilhão e meio de habitantes. A China chegou a essa conclusão. Ela teve que escolher ou ela fica na agricultura, todo mundo vai comer, mas não tem um desenvolvimento industrial, não tem um avanço, ou ela tenta avançar e, como disse a senadora Cátia Abreu, tem uma classe média emergente, no caso da Índia de 400 milhões, que vão melhorar seus hábitos alimentares, vão aumentar seu consumo de proteína, animal e vegetal e vão ter que recorrer aos fornecedores. E os fornecedores somos nós. Somos nós aqui do Mercosul, estamos preparados para atender isso. É o caminho da prosperidade. E o Mercosul ainda tem duas moedas que vai poder vender bem caro em suas negociações internacionais. Uma matriz energética limpa e a preservação da biodiversidade. Nós também somos a OPEP da biodiversidade, por conta da Amazônia. E estamos numa desimportância absoluta diante do mundo, que é a América do Sul. Tem uma ilha ou duas aí que tem matriz energética mais limpa do que o Brasil. E o Brasil é um país continental. Então, é um país que tem uma matriz energética limpa, que começou agora há pouco tempo os investimentos em energias do futuro, autossustentáveis, como eólica, como a solar. E já estamos com 13% de energia eólica e solar. Além de termos a matriz hidrelétrica, que é uma matriz bem mais limpa. Tudo que a indústria brasileira produz, desde o copo até o automóvel, é tudo mais limpo, porque a energia básica que nós usamos é limpa também. Então, nós temos que ser reconhecidos como uma potência verde. E não como alguém que destrói o meio ambiente. Então, conseguiu formar uma opinião? O Mercosul deve continuar sendo uma união aduaneira? Ou ele deve se transformar em uma área de livre comércio? O Em Discussão fica por aqui. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho